Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje vai ser mais uma resenha, daquelas resenhas dos livros que dá um texto assim Mudou a minha vida, tipo, parece meio exagero, parece meio drama, mas sério, esse livro em específico foi isso. O livro é esse daqui, eu não sei onde vou botar a capa aqui, né? É, chama A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. A editora Novo Século, sinceramente não lembro muito dessa editora, se eu já li mais coisa dela. E os autores são, vou pronunciar o jeito que eu acho que seja, né gente? Gary Keller e Jay Papazan, não sei. E foi o número um do Auschwitz Journal e Best Seller do New York Times. E aí, ele até começa aqui atrás com uma chamadinha, tipo, ocupada demais para ler um livro? Tudo bem, não há nada de errado em se dedicar ao seu trabalho e à sua família. A questão é, você está focado no que realmente é importante? E aí, ele fala sobre isso, sobre foco. E, sinceramente, ele tem uma diagramação bem bonita, ele é vinho por dentro. Eu costumo dizer que ele já vale o livro todo por essas duas primeiras páginas, que ele coloca o problema russo aqui. Se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, não vai pegar nenhum dos dois. Mas, pronto, gente, acabou a resenha. É isso aí, que eu tinha que falar no livro. Sério, agora falando sério, de verdade, de novo. Quem me conhece no dia a dia, e talvez até aqui pelo canal, sabe o tanto que... Que eu faço milhões de coisas e eu sempre vivo nessa dúvida. Então, o que fazer? O que eu vou focar? O que eu vou dedicar? Porque, tipo, eu tenho aqui o canal, eu tenho meu livro, porém, na prática, eu trabalho em contabilidade. Então, eu fico assim, ah, vou focar em alguma coisa. Eu ficava numa dúvida cruel das coisas, assim. E eu falava de uma carreira criativa e eu sempre buscava respostas de qual que eu vou escolher. E esse livro, ele me trouxe, assim, muito, muito tranquilidade. Inclusive, quem me emprestou, ele foi a Josi, minha amiga Josinada. Eu tenho vídeo com ela aqui. Ela sempre me empresta livros, sabe? A biblioteca dela é ótima. Obrigada, viu, Josi? Continua me emprestando livros. E aí, ele começa... Ele fala, primeiro, ele explica sobre a única coisa. Depois, a parte 1, ele fala sobre as mentiras. Elas nos enganam e despistam. Só dando uma introdução rápida aqui. Fala, que mentiras são essas que a gente está acostumado a acreditar e reproduzir? Que tudo importa igualmente. Então, ele fala que, infelizmente, nem tudo é importante. Ser multitarefas é um mito. Isso, na verdade, é muito ruim. Uma vida disciplinada, ele fala que também é mito. Força de vontade, estar sempre à disposição, essa parte que eu adorei. Uma vida equilibrada, ai, doeu falar que uma vida equilibrada... E tem hora que a vida vai estar no desequilíbrio mesmo. E é isso aí, é sinal de que você vai estar focado. E que ser grande é ruim. E depois, ele vem falando sobre a verdade. Sobre a questão do foco, do hábito, do sucesso. Inclusive, ele fala sobre que o hábito, os estudos... Então, eu entendi que com 66 dias que uma coisa se torna hábito. Então, ele fala sobre tornar hábito aquelas coisas que são realmente produtivas. E não ficar tentando, ah, não, eu tenho força de vontade pra conseguir até o final. Não é bem assim. Igual na parte da força de vontade. Ele fala que... Você tem que aproveitar, no dia que sua força de vontade tá, tipo, bem assim... Que aí você tem que fazer aquela coisa mais importante naquela época. E vai ter uma hora que vai descarregar. E pra mim, isso é muito importante que ele fala que... A força de vontade é uma energia que ela tem que ser renovada. Então, tipo assim, uma hora você tem que parar e descansar. Meio óbvio falar isso, mas sério. Tinha um dia que eu achava que não, eu tenho que ser um trator e tentar conta de tudo. Não, você tem que descansar, colega. Pode descansar, não é pecado, não é errado, não. Inclusive, ele fala sobre separar blocos de tempo. E ele fala que a primeira coisa que você precisa se separar é o tempo pra você descansar. Então, quando você começa o planejamento, você já começa se separando assim. Tal hora eu vou descansar. Aí eu... Putz, como que o cara começa o planejamento pelo descanso? Mas sim, ele coloca sobre isso, blocos de tempo. E aí que a gente tem que separar o tempo pra descansar, preparar férias. E tem que gastar tempo planejando as coisas. Isso eu adorei, porque eu já vivia planejando as coisas. Mas eu achava que, tipo, nossa, tô perdendo o maior tempo aqui anotando as coisas. Não, você tem que gastar tempo planejando também. Mas de uma forma geral, eu acho que esse livro, ele não contou nenhuma novidade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Todo mundo escou, tchau, tá ajuda, galera. Tá todo mundo falando a mesma coisa, gente. Tem que focar, tem que cuidar de saúde, igual tem uma parte que ele fala aqui. Sobre fazer exercício, meditação, papapá, alimentar bem. Então, assim, não é nada que eu tenho certeza que você já não saiba. Porém, por que que depois de ler tanta ajuda na minha vida, ler tanto livro todos os anos, eu falo que esse livro ainda mudou? A forma como ele falou me convenceu. Eu acho que finalmente eu aceitei, gente, tipo, é, realmente. Eu vou ter que escolher uma única coisa. E ao mesmo tempo, quando a gente pega a biografia deles aqui atrás, eu falei assim, gente, tá, a única coisa. Aí você começa a ler e o cara faz um monte de coisa. Mas, na verdade, a única coisa de um deles é ensinar as pessoas a pensar de um jeito diferente. E a única coisa do outro é escrever e... Como que é? Então, assim, não é que, por exemplo, ah, eu vou ser contadora, eu vou ser só contadora, eu não posso conhecer YouTube literário. Não, se minha única coisa é trazer soluções para as pessoas, essas duas coisas, às vezes eu achava que eram diferentes, elas podem sim andar juntos e me ajudar a fazer as coisas. Eu acho que vocês não entenderam muito bem, não, mas... Enfim, isso é mais para quem me conhece bem de perto. Mas, no geral, é isso. O livro, ele propõe foco. E ele te convence, pelo menos me convenceu, de que sim... E falo muito sobre falar não também, tá, gente? Falar não é muito importante. Tem gente que tem medo, tem gente que não gosta, tem gente que tem dificuldade. Mas é uma coisa necessária eu falar não. E outra coisa que ele fala também, que eu achei bem legal, é sobre, pelo menos são coisas que eu pretendo implantar. E um pouco de gravar resenhas e... Gravar resenhas e querer ter vlog, foi um pouco disso, mas eu não sabia que era exatamente uma ferramenta. De FAQ, de perguntas e respostas, não sei o quê. Às vezes, você deixar padronizado algumas coisas, de solicitações, quando alguém trabalha, a pessoa sempre te pergunta outra coisa, te pergunta outra coisa. Cria um manual, cria um padrão, cria um passo a passo. Quando a pessoa, olha, como que faz isso? Toma, lê aqui. Então, assim, às vezes a gente gasta muito tempo respondendo demandas de coisas que as pessoas, infelizmente, às vezes as pessoas querem tudo nomejado. E aí, não, meu filho, toma aqui, ó. Toma, faz aqui. E eu falo que eu comecei, quando eu comecei a escrever o blog, uma das coisas era isso, eu queria mostrar pra muitas pessoas ao mesmo tempo. E dar ideias, e dar dicas pra muitas pessoas. Só que aí eu falava com uma amiga, eu falava com outra, depois eu falava com outra, e quando eu vejo, às vezes eu tô mandando... Cinco áudios falando a mesma coisa, só que são amigas diferentes. É lógico que em história de amiga é diferente, mas eu tô falando assim, quando o assunto é ensinar algo, então às vezes você deixar um passo a passo pronto, um resumo daquilo acessível, é uma forma de focar e economizar tempo pra você não ser... até rompido o tempo todo. Mas enfim, essas são as dicas que ele dá no livro, que eles dão no livro, na verdade, né? Não é um livro exatamente de dicas, mas ele vai contando coisas, e tem muita pesquisa, e tem muitas frases. Todo livro, nem mostrei direito de agamação, todo livro ele começa... Tá pegando? Começa com uma frase, que é a questão do foco. Todo livro começa com uma frase. Todo capítulo, gente, começa com uma frase, e às vezes tem algumas... Alguns desenhos, assim, também. Então, é um livro que pode ter cara de chato, mas sério. É muito, muito bom. Então, você tem dificuldade de decidir coisas e se manter focado, é uma boa. E se você também não tá conseguindo levar alguma coisa pra frente, também acho que é uma boa. Ou seja, leiam a única coisa. Sério, mudou minha vida. No mais, é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. A gente tem resenha aos sábados e vídeos especiais às terças. No mais, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo, se você tiver gostado, e compartilha com seus amigos que precisam de foco. Quem sabe eles também podem curtir a única coisa assim como eu curtir. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.